Uma boa saúde bucal é primordial quando falamos de uma vida saudável. Nesta hora, as dicas de um especialista são importantes. Segundo o odontólogo Camel Gerdi Molaib, a principal forma de se ter uma boca saudável é a mantendo limpa. A primeira coisa que a gente deve pregonizar para se ter uma boa saúde bucal é lembrar que a boca é a entrada do aparelho digestivo. Tudo começa pela boca. Então, para isso, você precisa estar com os dentes e as estruturas adjacentes, são as estruturas moles, língua, bochecha, mucosa, além da estrutura mais dura que é o dente, completamente limpa após o uso, porque o uso é permanente. Para isso, é importante a escovação e o uso do fio dental diariamente, e o principal, de forma correta. Após as principais refeições, deve ser feito o uso de escova de dente e fio dental, porque a placa bacteriana, que é a responsável pela qualquer doença oral, seja ela a cárie, quando é dada em cima do dente, seja ela doenças periodontais, quer dizer, em volta do dente, gengivite, periodontite, que pode levar à perda desses elementos dentais, a causa principal é a placa bacteriana, e placa bacteriana se remove por ação mecânica. Então, é importante alertar isso, que os cremes dentais são importantes, mas o que é eficiente é a fricção, que é feita pelo uso da escova e com o fio dental. Mas, em alguns casos, a escovação por si só não é o suficiente, por isso, a visita periódica ao dentista é importante. Existem estruturas mais duras provocadas pela placa bacteriana, que é o tártaro, que é a calcificação. Ele não consegue tirar na escovação, tem que ser tirado com polimento coronário, com o uso de instrumentos, ultrassom ou não, no consultor odontológico. Tem também partes de dente que pode estar careado. E essas cáries, a escovação passa a não ser eficiente, porque a escova não consegue atingir aquele ponto da cavidade. Então, precisa também de restaurações. Só o dentista, com o seu exame clínico, está apto a saber a condição geral da boca desse paciente e orientá-lo melhor. No caso de uma higienização mal feita, algumas doenças podem trazer complicações para a sua boca. A principal dessas doenças são várias que tem na cavidade oral. A principal dela é a cárie dental, o A mais comum. É quando a placa bacteriana se torna patológica, produz ácidos e vai descalcificar o tecido duro do dente. Pode levar, a princípio, a dores pequenas, mas pode levar a dor grande, levando esse dente ao tratamento endodôntico, que é um tratamento de canal, e até mesmo perder o elemento dental. Outra doença comum é a gengivite, que são inflamações da gengiva. O paciente deve notar, e isso, esse exame pode ser feito em casa, o autoexame, para que ele possa observar que a gengiva dele passa a não ser sadia quando ela começa a ficar vermelha. A cor da gengiva não é vermelha, a cor da gengiva é rosa pálida. Então, gengiva ficou vermelha, alguma doença está tendo, deve procurar o dentista. E existem outras, como o autoexame também pode ser feito por pequenas feridas, que isso pode estar gerando, no futuro, o câncer bucal, que é o mais preocupante na atualidade.